Na favela do Lança quem tá barulhando é ele E J.João Marconi X, caralho E J.João Marconi X, caralho As puta da área 4 sempre tá me dando multa As puta da Marconi sempre tá me dando multa Pra fora, pra fora, pra fora essa porra de pagamento tu chá Pra fora, fora, fora essa porra de pagamento tu chá Pra fora, fora essa porra de pagamento tu chá Acabou o Lança, eu vou buscar na rua Acabou o Lança, eu vou buscar na rua Pra fora, pra fora essa porra de pagamento tu chá Na favela do Lança quem tá barulhando é ele E J.João Marconi X, caralho E J.João Marconi X, caralho As puta da área 4 sempre tá me dando multa As puta da Marconi sempre tá me dando multa Pra fora, pra fora, pra fora essa porra de pagamento tu chá Pra fora, pra fora, pra fora essa porra de pagamento tu chá Porra, porra, porra essa porra de pagamento Acabou o lança, eu vou buscar na rua Acabou o lança, eu vou buscar na rua Porra, porra, porra essa porra de pagamento Na favela do lança quem tá barulhando é ele DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho DJ João Marconex, caralho